Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e no vídeo de hoje galera eu tenho vários eventos pra mostrar pra vocês aí Incluindo um com skin gratuitos, uma nova roleta e o próximo arma royale Então o vídeo de hoje tá cheio de novidades, assiste até o final pra não perder nada Pra começar, a primeira novidade que eu quero mostrar pra vocês, né É um banezinho que mostra a chegada da mochila Baby Shark à loja Então tá aparecendo pra vocês, eu vazia essa mochila há bastante tempo Era pra ter vindo junto com as skins do... do... verão, né As skins que tinha a masculina e a feminina Mas ela não veio junto, ela veio aqui, vai vir separado Muito provavelmente ela chegue sim pro Brasil Eu não sei se vai chegar da mesma forma que vai chegar no exterior Mas se não me engano, acho que na América Latina, né Nos países espanhóis, está chegando aí por 400 diamantes E a segunda novidade que eu quero mostrar aqui pra vocês É uma nova roleta Uma roleta tipo aquela que teve no carnaval Que você girava e você tinha alguns prêmios Se eu não me engano, o prêmio maior era 9.999 diamantes Em que ia acumulando o prêmio a cada vez que alguém girava E você tinha como ganhar o prêmio máximo Se tivesse lá em cima acumulado o prêmio máximo Dessa vez vão ser 20.000 diamantes o prêmio máximo E as skins da roleta vai ser a skin do mafioso e a skin do natal, né Essas duas skins eu vou estar mostrando pra vocês como elas são bonitinhas na loja Mas é isso, né A roleta, ela vai estar custando, se eu não me engano, 10 diamantes 1 giro E 100 diamantes 10 giros Eu vou estar mostrando a imagem também dentro da própria roleta Como vocês sabem, não é no jogo em si, é tipo nenhum site Então tá aparecendo pra vocês aí Dentro já da roleta Você tem que girar e pegar as 3 imagens iguais do item Pra estar ganhando Um giro, 10 giros, né São 100 diamantes Um giro são 10 E se você fazer um super giro Que você tem mais chance Mas só é um giro, são 50 E aí que se você girar 50 Você ganha um prêmiozinho 100, outro prêmiozinho E por 200 giros, o terceiro prêmio Igual foi na roleta de carnaval Com a diferença que agora dá pra chegar a 20 mil diamantes Antigamente só dava pra chegar a 10 mil O prêmio maior Então eu espero que esteja chegando aí pro Brasil As skins já estão no jogo, né São skins, entre aspas, repetidas Mas eu gosto dessas roletas Às vezes tem uns prêmios legais Então primeiro aí na loja A skin feminina, né Dessa roleta É a skin da caixa tripla invernal Que ela é a skin inteira Ela não separa as partes Se eu não me engano Ou ela separa? Não, ela separa Você abre o pacote Então são 4 partes separadas E a skin do Mafioso, né Que ela tá na loja hoje Por 1500 diamantes Eu acredito que seja o melhor prêmio aí da roleta Outra novidade que já tá no jogo, né É a questão de amanhã Todo mundo ganhar 2 tickets de diamante E 2 tickets de ouro Então tá aparecendo a imagem aí pra vocês Já apareceu pra todo mundo hoje de manhã Basta entrar no jogo amanhã E fazer o seu login Que é muito bom, né Todo mundo tá ganhando 2 tickets de diamante Principalmente O ticket de ouro não faz tanta diferença, né Mas é de graça A gente aceita O ticket de diamante Ainda mais que tá esse Sashuali bem legal Eu percebi que teve uma aprovação De boa porcentagem das pessoas Que jogam Dessa nova skin aí Do Gatuno Eu achei ela bem legal também Espero que eu consiga, né A skin com esses 2 tickets Quem sabe E outra novidade aí É um evento que vazou Que eles vão estar disponibilizando 3 prêmios principais Que é essa skin feminina aí Que em alguns servidores Chegou por recarga A skin da Sniper E também Aqueles ovinhos Que você colocava no lobby São os 3 prêmios desse evento E esse evento Também é relacionado Aquele tanque Da atualização E como sempre, né Com a data ali Do 30 do 4 Então provavelmente Tem alguma coisa aí Relacionada a esse tanque No dia 30 do 4 Mas esse evento em si Começou dia 26 E vai até O dia 2 do 5 Vou estar mostrando também A imagem vai estar aparecendo Para vocês aí agora Que é dentro do evento Aí tem esses Esses símbolos Deve ser estilo Uma roleta também Como vocês podem ver Tem prêmios ali do lado O primeiro prêmio Como eu falei É o ovinho lá do lobby O segundo prêmio É a skin de arma E o terceiro prêmio Maior É a skin feminina lá Eu nunca lembro O nome dessa skin Mas é aquela skin Que veio por recarga Em alguns servidores Outra novidade aí É a questão Do arma royale O próximo arma royale Que é da famas A famas metálica Eu achei até bem bonito Só que a arma royale Na minha opinião É complicado Você tem que gastar Muito diamante Por ser um só Choial E não é um prêmio Tão bom É só uma skin De arma Se fosse pelo menos Um skin de personagem Ou algo assim Vai estar aparecendo ela Aí já no Na coleção É a famas metálica Cuja descrição é Arma extraordinária Para Atiradores Extraordinários E a skin metálica Eu acho até bonitinha Ela tem um efeitozinho Que essa cor vermelha Fica mudando Para azul Ou para preto Se eu não me engano E ela fica piscando Então é uma arma bonita Mas como eu disse Ela meio cara Ela tem o perk De dano E de precisão E a baixa munição Mas provavelmente Aqui no Brasil Ela não tenha Nenhuma mudança De perk Que no Brasil Quase nunca chega As armas lendárias Ou épicas Com algum atributo E a última novidade Que eu até fiz um vídeo Mas eu acabei apagando É o prêmio Da pré-venda Que é a Pantera Mortal Então se você Comprar pré-venda Você ganha Essa arma aí Permanente E galera Eu comecei a usar Um outro aplicativo De edição Para as Thumbnails Então Essas primeiras semanas As Thumbnails Vão ficar meio esquisitas Que eu ainda estou aprendendo A usar Mas eu acho Que elas vão melhorar Depois de um tempo E essas são novidades Que eu queria trazer Para vocês hoje Se você gostou Deixe seu like Compartilha para um amigo Estar bem perto Dos tão sonhados 10k E eu conto com você Para estar compartilhando Os vídeos E deixando seu like Se puder comentar O que achou Também vai ajudar demais E é nóis Valeu Valeu